Tá aí, Cílio. Já foi, já? Bom dia, galera. Quinta-feira, véspera de feriado. Lembrando aqui que sábado a gente tem uma surpresa, vai ter uma aula especial, galera. Vai ter um DJ aqui, então, convidando todo mundo pra participar da aula conosco. Fechado? Trabalho hoje, galera, muito voltado pra força e hipertrofia, tá? Totalmente voltado aí pra parte posterior, paravertebral, posterior de coxa, bastante glúteo. E também aí a parte da cintura escapular, a parte de estabilização. A gente vai fazer bastante remada hoje. Depois tem um oddzinho no final aí, bem ácido, tá? De capacidade anaeróbica. Galera, trabalho de mobilidade, então, pra gente iniciar. Todo o foco do treino é voltado pra parte posterior, então vamos soltar bastante a região lombar. Vamos apoiar aqui o pé em cima da coxa, transferir o peso do lado que tá o joelho aqui por cima. E nessa posição, vocês vão contar 30 segundos. Então, eu vou ficar 30 segundos nesse lado. Vou trocar o lado e ficar 30 segundos do outro. Terminou, galera? Deixar um joelho apoiado, o outro estendido. Eu vou fazer 10 flexões de quadril de um lado. E 10 flexões de quadril do outro lado. Terminou? Vou fazer 5 rolamentos. 5 vezes. Ajoelhados, pessoal. Cat camel. Cotovelo estendido, bem ativo. Aproxima a escápula. Arredonda as costas. Aproxima a redonda. 10 movimentos. Terminou, galera? Hiperextensão do tronco. Também 10 movimentos. Deixa o corpo bem relaxado. Os braços em 90 graus. Vem empurrando o chão e pressionando o abdômen contra o solo. Hiperextende. Volta. Hiperextende. Volta. 10 vezes. E aí, termina com o escorpião invertido. 10 vezes. Fechado. E aí, galera? A gente entra no trabalho de core. Mas aí, ativação. Nada que vai causar uma pré-exaustão da região abdominal. 4 exercícios, pessoal. Sempre 20 segundos de atividade por 10 segundos de descanso. É um protocolo do Tabata, mas não tem alta intensidade. Então, não configura como Tabata, no caso. 8 rounds, galera. Sendo 2 de cada estação, tá? Na primeira, eu vou apoiar uma mão no objeto. Ou pode ser no chão. Lembra que é contralateral. Ou seja, se eu segurei com a mão direita, eu vou deixar o pé esquerdo no chão. Tira o pé direito. E fica lá 20 segundos. Como eu falei, galera, o grau de dificuldade é um pouquinho elevado. Então, fica com a mão no chão para você se sentir mais seguro, caso tenha muita dificuldade. Beleza? 20 segundos, então. E aí, são 20 segundos de prancha lateral. Não deixa ali o quadril flexionar. Beleza? Descansa 10 segundos. 20 segundos de hollow hold. Ponte indo do pé para baixo, joelho para fora. Tira as escápulas do chão, contrai o abdômen. 20 segundos. Descansa 10. 20 segundos. E o outro lado da prancha. Descansa 10. Retorno para o primeiro exercício. E aí, eu vou inverter. Se eu comecei com a mão direita, eu vou agora segurar com a mão esquerda. E, como eu falei, é contralateral. Vou deixar o meu pé direito no chão. Fechado? Terminamos, então, galera, o trabalho de core. Só ativação. E aí, a gente entra na parte de força. Glúteo posterior de coxa, pessoal. E a ideia é iniciar um trabalho em déficit, em cadência, tá? Como eu escrevi lá, tempo déficit deadlift. Então, galera, sobe em cima. Não precisa ser nada muito exagerado, tá? Aqui, por exemplo, tem por volta de 20 a 25 centímetros. Segura a sobrecarga. Começa flexionando um pouquinho o joelho. E aqui eu não vou mudar mais a angulação. Venho descendo o objeto perto do meu corpo, perto do meu centro de massa. Mantendo as costas alinhadas. Eu vou tentar ultrapassar aqui, ó. Com meus pés. Por isso que é déficit. Eu passo aqui a altura padrão do solo. Eu gero mais tensão na musculatura que eu estou ativando, aqui o motor primário. Bíceps femoral, posterior de coxa. Glúteo bastante ativo. E aqui, toda a região lombar também. Dez movimentos, galera. E eu vou alternar sem intervalo, tá? Já vou diretamente pro hip bridge. Um pé no chão. O outro apoiado. Joelho estendido. Pode apoiar as mãos no chão. Faz a extensão do quadril. E sustenta. Dez segundos. De um lado. Dez segundos do outro. Não deixo o quadril flexionar, porque eu tenho menos contração do glúteo. Faz a extensão forte. Dez segundos. Aí sim eu descanso trinta segundos. Retorno pro deadlift. Lembra que é cadência. E se possível, é em déficit. Se você perceber, galera, que tá perdendo muita curvatura lombar, esquece o déficit. Faz o deadlift tradicional mesmo. Mas tenta manter a cadência, tá? A cadência, nesse caso aqui, ela é mais importante do que o déficit. Fechado? Quatro séries, galera. Dez, então, homenian deadlift. Dez segundos de cada lado do hip bridge hold. Beleza? E a gente vai com um trabalho de auxiliares ainda voltado pra parte posterior. Tá? Que é o crossbody single leg deadlift. Tá? E o hip thrust. O hip thrust a gente vai ter feito com sobrecarga. Beleza? Aí você pode apoiar no sofá, na cama. Tá? Então, galera, agora eu vou segurar o equipamento com um braço só. E lembra que é o crossbody. Ou seja, se eu tô segurando com a minha mão direita, eu vou levar o objeto até o meu pé esquerdo. Tá? Começo elevando a perna oposta. Um trabalho de própria excepção. E eu venho fazendo o meio no deadlift. Troca o lado. Eleva. Flexiona o quadril. Eleva a perna oposta. Flexiona o quadril. E aí, galera? Com o mesmo objeto, ou o mais pesado, vou apoiar aqui bem as escápulas. Pés no banco. Os pés plantados. Flexão e extensão do quadril. Flexiona o quadril. Contrai o glúteo. Estende forte o quadril. Flexiona. Estende forte. Então, eu vou alternar esses dois movimentos, galera. Single leg homey no deadlift e o hip thrust. Tá? De preferência aqui com o sobrecarga. Beleza? Terminamos, então, galera. Toda a parte de membros inferiores. A gente entra aqui com três séries agora. Da parte mais posterior. Estabilização das escápulas. Tá? A gente vai fazendo esse trabalho. Que é muito eficiente, pessoal. Fazer bastante coisa com o peso corporal. Novamente. Peguem uma cadeira, galera. Tá? Duas cadeiras, no caso. Para você poder apoiar aí o rodo ou a vassoura. Tá? Só confirmar aqui a angulação da pegada. Pegada pronada hoje. Ou seja, minha palma da mão vai estar voltada para frente. Tá? Pegada supinada, a mão invertida. Pegada pronada, voltada para frente mesmo. joelho estendido. Mais difícil. Joelho flexionado. Mais fácil. Tensiona bem o core. E puxa. Fechado. Segundo movimento, galera. Pode apoiar no sofá. Numa cadeira. Torso roll. Diferente um pouquinho do chainsaw roll, eu tenho bastante rotação aqui do tronco. Aponta o cotovelo lá para cima. cadência. Puxa forte. Cadência. Puxa forte. Cadência. Beleza? E aí eu termino, galera, com rosca. Tá? Se eu tiver um dumbbell, faz a unilateral de um lado, depois troca o lado e faz com o outro. Quem tem barra, faz a soma total do movimento. Independente do objeto, galera, o movimento aqui é de flexibilidade. A rosca direta. A quantidade são oito repetições. Tá? Então quem vai fazer de forma bilateral, faz dezesseis. Tá? Fechado. E o nosso odd, galera, oito séries, capacidade anaeróbia, ou seja, a acidose vai estar alta. Tá? É desconfortável mesmo, vai sofrer um pouquinho, é a característica do treino. Um minuto, galera, para fazer sessenta metros de shuttle run. É aquela corridinha curta. Sugestão, demarca lá dez metros de distância. Ou seja, você vai fazer seis tiros curtos de dez metros. Somou sessenta metros, o que sobrar do tempo vai fazer burpe. Tá? Então dá um tiro curto de dez metros. Deu sessenta, começa o burpe. E é all out, galera, que a gente chama. Ou seja, é para dar o máximo, tá, de performance dentro daquele round. Lembra que eu já falei em algumas aulas do nosso parâmetro de qualidade, tá, que é performar nas séries subsequentes oitenta por cento. Se eu fiz vinte burpes no primeiro round, eu quero tentar manter acima de dezesseis até o oitavo e último round. É difícil, galera. O tempo de descanso é um minuto. Então eu tenho um minuto de atividade por um minuto de descanso. Fechado? Galera, então amanhã é feriado, a gente tá aqui novamente às dez horas e sábado aulão especial junto com o Robertinho, nosso coach, junto com o Vini Bugarelli e o DJ. Fechado? Bom treino aí, pessoal. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira.